Fala Nação Havaiana, a última semana de preparação do nosso Leão para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Ao longo desses dias os trabalhos foram intensos com foco total na caminhada rumo ao acesso. As primeiras três semanas foram bastante intensas e de uma preparação muito bem feita pelo pessoal do staff da comissão técnica. E essa última semana é para lapidar algumas coisas, alguns detalhes para que a gente possa chegar bem para essa estreia na sexta-feira contra o Operário. E o que a gente pode esperar do Havaí nessa Série B? Um time bastante competitivo que vai brigar pelo acesso e estamos empenhados em conseguir para que o próximo ano a gente possa estar na Série A. E como que você está 100%? Tenho me sentido bem nas últimas semanas, é importante esse trabalho que foi realizado e espero poder na sexta-feira contribuir com meus companheiros para fazer uma grande partida. Os treinamentos seguem até quinta-feira pela manhã e logo após a delegação segue viagem para Ponta Grossa, onde enfrenta a equipe do Operário nesta sexta-feira às nove da noite no estádio Germano Krieger. Seja sócio Leão da Ilha, pra cima, com a raça toda! Seja sócio Leão da Ilha, pra cima, com a raça toda!